Opa E aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem Mais uma vez que eu ia perguntar Essa vez aqui Mais um vídeozinho Mais um vídeo de clássico Cara Essa sériezinha né velho Sim cara É a EP final Ficioso hein mano Vamos ver Vamos ver se vai ter um Um venagreiro Esse episódio ou não E galera A gente diz Like for a tela e sempre Não esquece de escrever Aqui embaixo o canal Ativar o sininho Que é muito importante E a cara se tornar Um membro aqui do canal Com certeza Vale muito a pena Mais de 400 vídeos exclusivos Todo o conteúdo do canal De forma antecipada Vale muito a pena Se tornar um membro Recomendo a todos Olharem O pessoal que já é membro Muito obrigado pela força Vocês ajudam demais Agradecer em especial Gabriel Chan Zeke Muito obrigado Vocês estão insano Dando essa força Para o canal E vamos lá né cara Exato rapaz Foi muito muito bonito Muito obrigado Você foi incrível Que você não pediu Temos a agradecer Vocês são brabíssimos Cara Muito muito obrigado Agradecer as lendas O Gabriel O Chan O Zeke Não são as pessoas Mas todo mundo que é membro E cara Sem mais delongas Bora lá Bora Tomando uma chinesinha Let's go Vamos lá 1 2 3 Vai 3 4 Ele tá putaça Que isso Que isso Ah jogou É mais choque 1 2 3 4 4 5 6 7 7 7 8 10 8 O Poço É bom Isso não cura Muita coisa Não é Tô querendo Segurar aí Pra não matar Tchau, tchau. 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 Qual que é a técnica afim de... Não entendi qual que é a técnica. Qual que é a técnica... Não, a gente ainda não sabe, né? Mas tem alguma aí, cara. Ah, porque ele tá limpar a faca, né? Vai levar do bastão. E isso... E isso... E isso... E isso... É, mas eu acho que eu acho que a faca no chão, a faca no chão, ele deu choque, tá ligado? E aí, mas eu acho que a faca no chão, mas tem alguma coisa, mas tem alguma coisa que o cara tá com o bagulho... E aí... E aí, eu acho que ação... É, pô, é isso que eu falei, dá mais um. É, pô, agora foi um K.O. no cara. Vai, pô. Vai, pô, Harts, viu? Aham. Agora é clima de festa na gábia, né? Mas posso te falar, cara? Eu tava esperando que ele fosse ficar full berserker, mano. Foi legal, mas eu tava esperando que eu fosse acontecer outra coisa. É, o anime engana bem, né? É. Mas eu acho que o anime não vai partir pra esse tipo de violência, né? É, então. Violência fatal. Tchau. 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 Não me ferrar naqueles deixados. 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 quando o cara é bonzinho para dar as contas mas sabe quem recebe o melhor do melhor e é muito fácil os membros do canal é claro mas o podcast é já pronto todo o podcast é muito antecipado anime exclusivos como não como não recebe suplemento nossa só um suplemento já vai que é muito importante Você viu a facilidade Que ele teve É Foi o que o Kuro falou, mano Assim, eles não são feitos pra ser guarda, tá ligado? É Aquele cara pegasse o Karma sem o Karma ver Já era pro Karma, ele tinha morrido em segunda A redenção dele ele fez Merda antes, né? A gente conhece É, é nosso merdeiro favorito, pô Não tem o Malvado favorito? Tem Aí esse é nosso merdeiro favorito, pô Ele faz merda, mas a gente gosta dele, tá ligado? Ah Olha o cabelo cinza, mano É a coloração A lua luz, né? Muito legal Eu esqueci de pintar, ficou muito caro a pintura Ah É a primeira vez que ele vira bola, né? A galera vai querer Vai Vai Pô, a bit sem ser foda Jogando tem DS, cara Então Acho que é o 3DS Esse Eu tô tomando café com a pó da pistola, cara Isso não é aceitável, velho É E tem remoto, hein? Voltou Céu da bolinha, da bolota Então É o coro sem ser, né, cara? Tá Eu acho que ele é muito bom, né? Amandura Vamos nascer a zona ali, você viu? Minha, minha Ó Olha, é pé da praia, demora É, tem que ter, né? Toma ali água Pô, os caras, na verdade, os caras não curtiam o mar nem um pouquinho, né? Ah O moleque não entrou pelado na mar, né, cara? Entrou Ah, velho É brincadeira, né, mano? Ai, ai, ai Esse maluco é uma brincadeira, né, velho? Pois é Cara, eles me lembram que esculacha por você demais, né? Ah Não, falar pro moleque que o moleque mandou muito, né? Porque o que o moleque tá fazendo aí O que o moleque tá jogando não tá escrito, tá ligado? Você viu o que ele falou? É mais difícil do que até ser o top 1, né, velho? Do nacional lá Um profissional de... Não, mano Pô, mãe E, cara, eu ainda te falo, mano Talvez ele não fosse da Cucar Ele nem ia perder essa luta, velho Porque ele tava todo cagado Todo já em choque, né? Todo senil, né? Que nem o próprio cara fala Pô, é É Esse é o episódio de uma temporada, né, cara? Pô, é Esse é o episódio de... Esse é o episódio final da temporada, né? É, acabou, velho É, mano Só no pro... Agora a gente começa a próxima temporada, né, velho? Então E, rapaziadinha É isso Queria agradecer o meu tachinho aqui de coração Muito obrigado por acompanhar Essa temporada aqui conosco Não esquece aquele likezão Comentar o que tá achando E logo a gente já entra com a próxima amanhã, né, cara? Pra quem já é membro Já tá vendo a próxima, velho Com certeza, né, velho? Então, rapaziada Muito, muito obrigado É o famoso, né, mano? Tem a acrescentar? Tenho, pô As notas, né? Então acrescenta Ah, é verdade Eu tava até esquecendo, velho Que nota você dá pra primeira temporada De Classroom, cara? É como você sempre fica no muro Eu vou dar a minha nota primeiro Ai, ai, ai O piadista O piadista Você já reparou? Você sempre fala Dá sua nota aí E você espera eu dar a minha nota Pra você vaziar a sua Então, mas eu vou Já tô acostumado Eu sempre saio de cima do muro E a minha nota é oito Eu achei um anime muito bom Tiveram uns momentos igual a ICP Eu tava esperando Que fosse ter um pouco mais Fosse ter tipo Um modo berserker mesmo Aí, do Naguissa Mas não teve Mas não tira Eu gostei Foi boa temporada Animação Legal Então oito Acho justo Um oito bem aplicado Que fala, né? É Cara, eu vou seguir também A tua linha de base Eu, quando eu fecho o anime Eu esperava que ele ia ser Menos legal do que ele foi Ah, sei lá Assim, a sinopse A trama Não me encaixava Eu não achava Que esse negócio Muito legal Por isso, assim É uma escola Não tem que tomar Tal professor E não sei o que Mas aí você assistindo Como eles animam As coisas Prova Ser monstro Aí não sei o que Tipo, ele vai dar O nosso prota Vai dar o ataque Ele imagina a víbora Tá ligado? As animações por si É muito Muito foda, velho Então eu valorizo demais O anime também, cara Então Cara, mas acho que É isso, então Comenta aqui embaixo Na tua notícia também Da primeira temporada E é isso, cara Muito obrigado E valeu Falou E valeu E valeu